Fala molecada de youtuber, quem está falando aqui é o Thiago Mendonça e hoje rapaziada nós estaremos fazendo o 14º episódio de FIFA 18 de Modo Carreira Então rapaziada, nós estamos aí jogando agora, hoje o bicho vai pegar Vamos enfrentar o Manchester United e o Boro Remote pela Premier League, nós só temos a Premier League nesse ano Vamos eliminar na primeira fase na Team Emirates FA Cup e na Carabao Cup, tudo na primeira fase Cara, estamos na rodada 26, já tem time que está em 3 a menos, está na 23 ainda, está na frente de nós como líder Hoje nós vamos terminar na rodada 28, faltando 10 para acabar já o campeonato inglês Se nós quisermos alguma coisa nesse ano, agora o time só vai ficar descansado, não tem mais o que reclamar Ó, tudo descansado Se quisermos uma coisa nesse ano, nós temos que ganhar todas a partir de agora e conseguir essa vaga para a Champions League Até 5º vai, 5º joga a RPG Caixa, beleza? Bora pro jogo 10 de fevereiro de 2018, bora lá, para de rolar, vamos lá Rapazinha, já hoje aqui é a noite 10 de fevereiro de 2018, vamos enfrentar o Manchester United Aninho, o Kesto Morari contra o Manchester United, a torcida está maluca Bora lá Talvez não precisa nós classificar para a Champions League Mas eu só quero raça, eu quero tentar vencer todos os jogos que o time tenta vencer Porque sem raça não dá Bora lá, e o Kesto Morari Se não tiver raça também nem renova o contrato para o próximo ano Vou para outro clube, beleza? Nesse modo carreira Na cara do gol, o time duro cansa Gol, já se mata para o gol O goleiro Romero Deu um tapa Olha Essa chance foi boa Um tapa do goleiro E bateu bem Cruzamento Quem cruzou foi o Manquilho Bola lá na área Pegou de novo o goleiro Legione Para fora Que tapa do goleiro Romero O começo do gol de Newcastle foi bem O chute para um tapa na cara Ele e o goleiro, os dois juntos Foi uma bomba, viu? Cursalá, boa jogada Davi te tirou mal Na trave Lukaku para o gol Do Manchester United Primeiro bateu na trave No rebate sem goleiro Lukaku É por isso que eu falo, filho O Newcastle tem um time forte Lutou bem na Champions League Os 19 primeiros jogos O primeiro turno todo Começou o segundo turno Já era O time vai lutar para não cair assim Sempre assim Está com 35 pontos Não vai lutar para não cair Não vai lutar para não cair Isso eu estou falando sério Mas é um exemplo assim Nunca chega luta pela Champions 38 jogos assim O time recaiu Não tem elenco para jogar 38 partidas Pela liga inglesa Olha a jogada do Atos Bolão ali O Kahn fez jogar Nossa, Shelby Chance boa do Shelby Driblou na cara do gol Tocou Romero Boa Conseguiu achar o dentinho na cara ali Achou o Shelby Mas não deu nada para fazer O Newcastle vai perdendo Por 1 a 0 Final do primeiro tempo Newcastle 0 Manchester United 1 Bora para o segundo tempo, rapaziada Agora para o matador do Newcastle Shelby Pro gol Ele é matador Shelby É do Newcastle O Shelby é foda, rapaziada Aos 48 minutos É do Newcastle Monari 1 a 1 O nosso time ainda sonha com a vaga na Champions Rashford Bola lá na área Não meti O Kahn que também tem que brilhar mais Só o Shelby brilha nesse time Bola para ele de novo Na cara do gol Já caiu na cara do gol Cortou Fez a fila Deitou Meteu o toque Não deu O Shelby, cara É matador Faz o seu gol aí No Newcastle O Nari pela Liga Inglesa Ele Cara Talvez o próximo ano nem esteja mais no nosso clube Meu Deus É matador do cara Nós não podemos liberar ele Finalmente Shelby já pegou de cabeça O Kahn virou Chance boa para o Shelby Na cara do gol O Smiley Pegou o Kahn Ai, olha o Kahn Não faz nada Um empate de 1x1 de Newcastle Em Manchester O Newcastle quer sair com a vitória Manquilho Passou o bom toque Atos Claro Que chance boa do Kahn José Lu Bola para o Mitrovic Na cara do gol Passou o Mitrovic E bateu Ai Ela raspou demais A trave 62 minutos O Newcastle O Monari está tentando ainda Mictária Chance boa do Manchester Na área Aqui, ó É esse aqui que é o perigo Dentinho O Dentinho é um bom jogador Chance boa Na cara do gol Ats Clark Toca Clark Ganhou o Clark Aqui não tem muita coisa para o Shelby fazer Meteu o Toca ali Para o Damage Chance boa Achou o Shelby Na cara do gol Pediu Ats Chance boa Na cara do gol Clark passou Pegou o Romero Deu chuta o Romero Dentinho Ah, Dentinho Agora foi muito mal o Dentinho Com a mata Chance boa Lukaku de novo Lukaku Alisson Na trave Na trave Na trave Olha o contra Aqui já Do Newcastle Cara Por isso Sempre quando eu gravo FIFA 18 Modo carreira Qualquer coisa do FIFA Ultimate Qualquer coisa Eu fico louco depois Que pressão Olha Atenção do Mancha Seu Narele Jelner tirou Kahn Vamos Kahn Olha a saída de jogo Do Kahn Ah Matic Fazia essa para nós Matic Tirou o Damage O Kahn Já meteu os do Kairi Profera Shelby Chance boa A Joselu Na cara do gol Kuzawa Empate por 1x1 O Shelby da raça Ganhou O Trapper O Trapper pegou de novo Põe bola para lá O Mancha Você vai Lutou Dentinho Na cara do gol Manquilho Olha o Atos Ai Atos Kuzawa Chance boa Dentinho Olha o Kahn Passou bola O Kahn Na cara do gol Em Trove Passou a mão Chuta Chuta amigo O Newcastle Está pressionando Nesse final de jogo Chance boa David O Kahn Chegou Cortou Bateu Bateu Pra fora E o jogo Pelo jeito Vai acabar Um time do Newcastle Vai indo para 36 pontos Ganhando um ponto Importante Também É o Manchester Mas temos que Respeitar A história Do Manchester O Nair Marcos Ojo Mictara Legione Olha aí O Newcastle Tem uma história Uma história Brilhante No futebol Inglês E tem que crescer De novo Cara O time Tem 125 Anos É um dos times Mais É um dos times Mais Velhos Do mundo Cara 125 Anos Micta 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 Não estou aguentando Mas Não estou aguentando Mas não dá O Newcastle Não está querendo Não jogar E depois Vocês vão ver Ele descendo Vamos tentar Ganhar Esse do Borno Moutil Só quero Eu acho Encerrar Aqui a temporada No Newcastle E meter o pé Daqui É um time Que tem 125 anos Acho que é Um dos times Mais Velhos Da Inglaterra E do mundo Cara E do mundo Então O que está acontecendo Aqui Não está dando Eu Vou ter Pelo menos Aqui Como técnico Aqui do time Não vou deixar O time cair Né Mas eu queria Uma coisa a mais Eu não Eu não chego aqui Para ficar lutando Para não cair Eu quero chegar aqui Sempre para lutar Por Champions League E coisas grandes Beleza O time está descansado De novo Vai sempre estar assim O time descansado Saiu das duas copas Então não tem mais nada Para fazer É só jogar Todas as Primeira Liga E os jogos da Primeira Liga Beleza Bora para o jogo Aí Jogar fora de casa Contra o Bornemouth Bora lá Vamos lá Bornemouth Contra a Newcastle Nari Tem que vencer né Mas o time não dá raça Vamos tentar aí Sair com a vitória E ir para 38 pontos Vai começar o jogo aqui Rapaziada Bornemouth Contra a Newcastle Teve cair um pouco de neve Antes do jogo começar Mas já acabou a neve Começa o jogo O Newcastle Hoje quer ganhar Olha o Atos Cortou o Atos Na cara do gol Olha o Metro Que chance boa Passou Meteu o cruzamento Pegou Pegou o Vick E põe bola Lá na É manguilho A marcação Já tirou Que que adianta começar assim Depois de levar Gol né Tem que começar assim Meteu o gol Vamos cara Acorda Chance boa Meteu Toca pro Dentinho Lutar pra vida Não deu Pressão do Newcastle Logo nesse comecinho de jogo O Atos cortou O time quer ganhar hoje José Lu O Dentinho Só ele faz Xavi Pega o Vick E Atos Pro gol Atos Goal Do Newcastle O 9 Um gol Muito bom O Xavi chegou rápido Pegou Bateu Pegou O Vick Pegou Atos O nome dele Tem que continuar assim Vamos jogar Que eu quero ganhar Rapaziada Eu acho que Vão embora O Xavi E o Aço O Aço também Sempre faz gol Quando dá É um bom jogador Assim que vai embora Com destaque A eles Podem ir outros Mas que não vai fazer falta mesmo Que vão todos Esse é o Atos O Arthur no gol Virou Atos Driblou 1 Driblou 2 Achou Bom toca Pro Dentinho Que bateu Pro gol Bego Vick De foi Bem Boa chance Na cara Do gol Alisson Sai jogando Alisson Boa Boa chance Vai Alisson Saída de jogo Bom Dumbet Boa Chegada Olha o Kahn Joselu Olha a virada Do Atos Que jogadaça Pro Kahn Cortou Virou Kahn Olha o Shelby Cortou Shelby Chance Boa Kahn Dentinho Bateu Olha a saída De jogo Lá pra Pek Pro Dumbet Pressão total Ataque do Newcastle Tira a zaga Pornemonte Chegou Jordan Olha a chegada Boa Bateu Manguilho Kahn Tirou Dentinho Contra-ataque rápido Do Newcastle Shelby Shelby O Atos É perigoso Achou bem O Joselu Partiu Joselu Bom Toque Olha a chance Do Joselu Tira O Mornemonte Afasta O Clark Não afastou Tão bem Defeu Tirou Manquilho Olha a chance Boa A chance Pro Shelby Na cara Do gol Bateu E o goleiro Pegou De novo Se ele arrumasse A bola Pro pé direito dele Porque ele Ele fazia o gol Igual a primeira jogada Ele não fez o gol Por causa disso Bom Toque Legião O goleiro Pegou Begovic Primeiro tempo Acabou Primeiro tempo Borne Mote Zero Newcastle A vitória Tá vindo Valeu Olha o bolão Pro Shelby Agora sim Colou Partiu Bateu Shelby Begovic Defezaça Viu Nós temos que fazer o segundo gol Pra Tranquilizar mais essa vitória Que não pode escapar hoje Chance boa Shelby Na cara do gol Me troca A bola sobrou pro Khan Cruzamento Mas já tinha sido falta ali Foi falta ou impedido Não sei Acho que foi falta Que nós fez aí Ai Ozzy Olha a chegada do Atos Chance boa Já passou Bom toque ali Olha a chegada do Mitrovic Cruzou Chance boa Cruzou de novo Begovic Pressão do time do Newcastle E de vez em quando Vem o Borne Com essas jogadas Que eu tenho muito medo Mesmo Clark E vem eles de novo Olha a chance Defeu Tocou Arter Partiu Bateu Gol Gol Do King Do Borne O empate Que eles fizeram Agora Feita a fila Pra bater pro gol Begovic De novo Caralho Begovic Chance boa Aqui Aqui Tiro De novo Begovic Eu não sei mais o que fazer King Chance boa Olha o toque E o time do Newcastle Vai pra cima Chance boa Olha o Khan 75 minutos de jogo Defeu O Marquinhos Tá bravo Tocou Mal pra virada Pro Gão Do Borne Monte A virada Histórica Não dá mais Olha o Khan Virou Galê Passou Olha o A Porra Begovic De novo Que jogada Foi Alisson Pro Gol Do Borne Monte De virada Vai Continuar O Newcastle Nesse ano Não quero mais treinar O Newcastle 1x0 Deixamos levar O empate Já tava bravo Pro empate Deixamos levar Virada E agora O Newcastle Histórico Não quero mais treinar O Newcastle Não vou renovar Com o time Marquinhos Watts Tocou errado De novo Acaba logo Esse caralho Final de jogo Aí galera Horrível Horrível Eu não quero mais treinar O Newcastle Monari Eu decidi agora Nessa partida E já tá confirmado Beleza Meio do ano 2018 Quando acabar Todas as primeiras ligas O Thiago Não é mais do Newcastle Monari Beleza Até alguns Clube interessarem Nós Mas eu não quero Deixar o Newcastle Na mão Com outro Técnico Então Deixei pra lá Vou continuar Até o fim Do ano Mas depois Não quero mais Trabalhar Com o Newcastle Monari Beleza O time desceu Pra décimo Primeiro Agora tem Próximo Episódio Décimo Quinze Décimo Quinto Tem aí Dois jogos Complicados Eu li Eu sou o Tampo Eu não quero Deixar Porque eu não quero Que eles vão Assinar Contra o técnico Agora Já no meio Já E não dá Pra pontuar Muito Beleza Estamos com Trinta e cinco Pontos Mas tem que Fazer mais dez Pra confirmar Não cair Pra segunda Divisão Beleza Não quero Mais Acho um absurdo O time não Ter raça Não tem nada O clube Não tem nada A ver O clube é um clube Muito glorioso Os jogadores Do passado Mas esse time Não quer Nada com a vida Beleza Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Concordem comigo Que não quero Mais o Newcastle Não quero Mesmo E É isso aí Vou ficando Por aqui E fui Rapaziada Rapaziada